Romário, gostaria que você falasse um pouquinho da partida de hoje, um pra cá elástico aí, 12x3 E aqui também no campo da Cintra, quem faz 3 ou mais gols, pede a música Já vou pedir a música antecipadamente, por TV da casa, e minha música é Compete, um rébo nacional Em relação aqui ao jogo, a gente sabia que se a gente apertasse como a gente apertou A gente ia ter a oportunidade de fazer um placar, como foi feito Tanta que parabéns da galera, a gente segue em frente aí, pra tentar classificar nesse turno aí, nesse grupo E por que não ser campeão de novo, a gente sabe que é difícil Hoje os times contrários estão muito mais atentos com a gente A gente vai devagarinho, a gente vai chegar lá, valeu É isso aí galera, a palavra é do gênio da grande área Então tá aí baixinho, sua música pedida, e os seus 9 gols Isso mesmo galera, 9 gols marcados Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto